E aí seres humanos, tudo bem com vocês? Dama e Tocosita aqui para mais um vídeo E hoje estamos aqui com a minha amiguinha Ravena, elemental da terra ou da natureza Como você preferir Hoje nós estamos aqui na mega rampa do Monte Tílade A mega rampa com alvo E nós vamos fazer ela completa com várias motinhos A Ravena também adora motos Então sobe aí Ravena Vamos logo, sobe e vamos sair muito rapidamente E lá vamos nós seres humanos Se você aí já está curtindo Clica no botão de gostei Se inscreve no canal do Dama e Tocosita Assista esse vídeo até o final Porque no final vai aparecer o canal da Bruxa Ravena Para você se inscrever e assistir todos os videozinhos dela Então continue aí acompanhando Olha só, de moto está sendo meio difícil Se segura Ravena Nós perdemos a Bruxa Ravena, seres humanos E agora? Lascou de vez Perdemos a Bruxa Ravena Vamos continuar aqui tentando voar com a motinho Diretamente lá para o alvo Mas não está dando muito certo Eu não sei porque que a Ravena se soltou também, né seres humanos? Eita! Vocês viram o pulo que eu dei? Esse pulo foi diferenciado Agora nós temos que achar a Ravena, né? Já estamos aqui, seres humanos Com outra motinho E já pegamos a Ravena novamente Ela só havia se perdido um pouco da gente Mas no resto está tudo certo E é isso que importa Então vamos lá Rapidão que a gente vai conseguir, hein? Olha só Agora a gente vai fazer um mega salto Voa, 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 voa E nós estamos conseguindo Uou Se segura, Ravena A queda vai ser meio brutal Uou A Ravena caiu mais uma vez, seres humanos E a motinho nem conseguiu parar naquele momento ali mais Infelizmente nós passamos do alvo E perdemos a Ravena E já estamos aqui com outra motinho, seres humanos E agora eu falei para a Ravena Que ela precisa se segurar muito forte Porque ela não estava se segurando muito bem, seres humanos Aí ela ficava caindo toda hora Então agora vamos ver se ela vai conseguir se segurar E concluir essa missão junto com a gente Vai, Ravena Se segura, viu? Aí, ó Agora ela já se segurou Já está tudo tranquilo Só que essa moto aqui não é muito rápida, seres humanos Então, a gente não conseguiu fazer o salto Como deveria ser Mas a gente vai descer aqui mais devagar Aí é até bom para a Ravena não cair logo de uma vez, né? Não cai, Ravena Você tem que se segurar Não acredito nisso A Ravena fica só caindo, seres humanos Eu até bati a moto aqui Vamos ali buscar a Ravena E fazer o resto do salto com ela Sobe na moto aí, Ravena Rápido, rápido Vamos lá Se segura Que o negócio vai ser muito doido Ai, 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 vai lá, vai Você consegue voar Voa, motinho, voa Olha só Nós estamos nos aproximando E nós estávamos Quase conseguimos A Ravena ainda conseguiu cair da moto Eu vou atropelar ela para ver se ela acorda Tô brincando, seres humanos Não vou atropelar, não Já estamos aqui com outra, motinho E eu estou preparado para acelerar muito Olha só Essa moto aqui em primeira pessoa Ela vai muito rápido Vai, motinho Você consegue voar Deixa eu ativar o nitro A moto parou quando eu ativei o nitro Que loucura foi essa? Vai, motinho Foi, 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 foi A motinho está voando muito rápido Vai, você consegue, motinho Você consegue Uou, perfeito E até mesmo a Ravena conseguiu se segurar E isso foi bom demais Vai lá, Ravena Vai, 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 vai Vai lá, motinho Vai, 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 vai Você consegue Uou, conseguimos acertar o alvo Com essa super motinho Deu muito certo, seres humanos Essa moto foi muito boa E muito legal Vamos para a próxima Estamos aqui com mais uma motinho Seres humanos E lá vamos nós Vai, motinho Você precisa voar Nossa, essa moto parou Quando eu ativei o nitro Isso foi extremamente péssimo Eu não esperava que essa moto aqui Ia ser tão ruim assim Vai lá, você consegue, moto Voa, por favor Vai, motinho Quase perdemos a Ravena Lá vamos nós E essa moto aqui Nem conseguimos chegar lá Porque ela caiu para o lado errado Essa moto aqui Bom, seres humanos Como com essa motinho Não deu certo Se você aí curtiu o vídeo Clica no gostei E clica num desses vídeos Que tá aparecendo aí na tela Tchau 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 Tchau